E aí galera, fãs de discos de vinil, tudo bem com vocês? Ronan Ramos aqui para mais um super unboxing de discos de vinil e dessa vez uma comprinha show de bola do Mercado Livre, hein? Quer saber o que tem aqui dentro? Se deu... Tem um mosquito aqui. Quer saber o que tem aqui dentro? Se deu tudo certo, se o disco empenou, se não empenou? Então fique nesse vídeo e bora para o unboxing. Vamos ao que interessa mais um unboxing aqui no canal do Ronan. Discos de vinil na veia. Vem comigo. Comprinha do Mercado Livre. Sempre com muito cuidado aqui para não rasgar, não rasurar a capa dos nossos discos aqui. Beleza. Mais uma passadinha aqui. E está aberto mais uma compra aqui do canal do Ronan. Uma compra minha, né? Ronan Ramos. Que eu estou compartilhando com vocês aqui no meu canal. Galera, que embalagem show de bola, ó. Super reforçada. Deixa eu ver como é que abre aqui esse trem que eu não estou nem conseguindo... Ah, para cá, ó. Vamos lá. Opa, papelão. Bom, a única coisa que eu vejo aqui de problema nessa caixa é essas marcas aqui, provavelmente de óleo, né? Caixa de mercado. Mas, enfim, aparentemente não danificou a capa. Então, tudo ok. Está na mão, meus amigos. Começando aqui pelo item número 1 aqui. O item de cima da minha compra. Grande clássico que, com certeza, vocês conhecem bem. Vou pedir para a produção focar aí. Está pegando aí? Vanilla Ice Ice Baby. Grande sucesso dos anos 90. Um precinho muito bacana. E é claro que eu não podia deixar passar aqui essa oportunidade, né, pessoal? Vamos ver como é que está. A capa está ok. Capa genérica. Só está com uma pequena ringueware aqui, mas também tranquilo. Capa genérica, né, galera? Estragou, joga fora, compra outra. Saquinho, aparentemente, ok também, né? Plástico interno colado com adesivo aqui para facilitar a colocada e retirada na capa. Mídia. Vamos ver a mídia. Mídia perfeita, galera. Selo também muito bom. Não tem nenhuma marca, nem adesivo, nem escrito de caneta. Show de bola. Disco número 1, Vanilla Ice. Aprovado. Disco número 2, despedido. Outro grande clássico, pessoal. Fechando os dois grandes hits do Noel, faixa Like a Child. Quem não lembra do grande Noel aí, do hit, né? O maior hit dele, na minha opinião, é o Silent Morning, que eu comprei na Rhythm Records. Agora tem os dois hits dele em vinil. Queria demais aí estes dois singles, galera. Show de bola também. Tem um super preço bacana pelo selo Forte & Broadway. Disco bem conservado, galera. A capa está show de bola. Depois eu vou colocar um plastiquinho 015 nela para ficar bem protegida. E vai ficar muito bom, muito bacana. Está aqui, pessoal. Pequenas marcas aqui de sujeira, né? De manuseio mesmo, né? De pegar a mão. Provavelmente era disco de balada, né? Discoteca. Então, acaba ficando um pouquinho mais sujo, mas também não tem problema. O que importa é a mídia, pessoal. A mídia perfeita. Produção, dá para focar para a gente aqui, por gentileza? Agora fechei a minha coleção do Noel, hein? Consegui as duas faixas dele. As que eu mais gosto na realidade, né? Mídia show de bola, galera. Aprovado também aqui o discão do Noel. Vocês querem ouvir um trechinho? Bota aí, produção. E finalizando o unboxing de hoje, galerinha lá da Strictly Rhythm dos anos 90, George Acosta e companhia. Planet Soul, Set You Free, que tem aquele remix conhecidaço, numa versão mais freestyle ali, bem bacana, um remix incrível para Set You Free, galera. Esse aqui já está com a capa um pouquinho mais surrada, mas pelo preço que eu paguei, está ok dentro dos conformes, né? Capa original Sticker Red Sleeve, né? Capa original da gravadora Strictly Rhythm. Bem bacana. Vamos conferir aqui a mídia. Jesus amado, galera. Olha o estado do papel interno, hein? Poxa vida. E isso que eu falo, né, pessoal? Para o vendedor, isso aqui não custa quase nada, né? De repente, até manda senha. Melhor mandar senha do que mandar com uma capa nesse estado aqui, pô. Desanima, viu, galera? Mas, enfim, vamos conferir a mídia aqui. A mídia tem poucas marcas, risquinhos superficiais. Eu acredito que não vão afetar a reprodução. O disco está só com um pequeno escrito de caneta aqui e um selinho de preço, né? Geralmente, antigamente, né? Hoje não se usa mais, né? Mas nas lojas, nos cebos, a galera controlava o estoque, o valor dos discos, colocando o selinho. Por exemplo, o selo branco, R$30, o selo verde, R$15 e por aí vai. Mas, enfim, a mídia tem poucos riscos superficiais aqui. Mas, se tratando deste remix, que é um remix meio difícil de conseguir aí, eu acho que valeu a pena. Vamos conferir daqui a pouquinho no toca disco e ver como é que está. Mas, puxão de orelha aí no vendedor por ter enviado com a capa interna, né? O inner sleeve, nessas condições aqui, ó. Isso aqui provavelmente foi molhado, tá, pessoal? Pra ficar assim, ó, dessa maneira aqui, foi molhado. Isso aqui é marca de água que ficou muito tempo dentro de uma capa e tal. E acabou ficando assim. E é uma surpresa que não tenha sujado o rótulo do vinil, tá, pessoal? Mas, enfim, isso aqui, ó, já vai pro lixo. Eu vou comprar no Mercado Livre capas internas novas, depois eu troco. E aí, meus amigos, gostaram de mais esse unboxing aqui no canal do Ronan? Se gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal pra incentivar aqui a produção desse tipo de conteúdo pra vocês, que eu compartilho com o maior carinho. E se você quiser apoiar o canal, eu tô deixando aqui embaixo na descrição o Pix, a conta Pix aqui do meu canal. Se você quiser doar aí um real, dois reais, três reais, enfim, quanto você quiser, assim, incentiva a produção de conteúdo aqui no meu canal. Tá aí embaixo o e-mail, canal do ronan, oficial, arroba gmail.com. Manda lá o Pix, faz a sua doação e depois comenta aqui pra que eu possa te agradecer e continuar produzindo conteúdos bacanas pra vocês. E, aliás, pessoal, eu tô preparando um tutorial completo de compra no Discogs, que é aquele site onde a gente consegue comprar discos de vinil fora do Brasil, né? Fazer a importação e pagar um pouco mais em conta. E, aliás, essa época aqui é uma época boa pra comprar fora, principalmente da Europa, porque é frio na Europa e clima muito ameno aqui no Brasil. Então, tá propício pra comprar e receber o disco reto, né? Sem ter problema com o transporte aí, principalmente com os correios, de tá recebendo o disco empenado, como vocês já sabem aí. Quem acompanha o canal sabe dos meus problemas com os correios aí, com as minhas importações. Então, se você gostar desse conteúdo, se você quer apoiar, mande aí um Pix de qualquer valor pra canal do ronanoficial arroba gmail ponto com. Beleza? Esse foi o unboxing de hoje. Uma pena o vendedor ter mandado aqui o disco do Planet Soul com a capa interna totalmente destruída. Poxa, né, vendedor? Manda 100, né? Bem melhor 100 do que mandar nesse estado. E eu estou deixando aí embaixo o nome, né? O link do perfil do vendedor se você quiser passar lá e dar uma olhadinha. Os outros dois discos, galera, show de bola. Só uma pequena puxadinha na orelha referente ao disco do Planet Soul, mas de resto, pelo preço que ele me fez também, não tem nem o que reclamar. Um preço show de bola e eu comprei lá no Mercado Livre e o link do vendedor está aqui embaixo também na descrição. Se você gostou, passa lá, bate um papo com ele. Lembrando que esse vendedor, pessoal, ele é mais voltado a discos de freestyle, Miami Bass, enfim, você que gosta do funk clássico, Miami Bass, tudo aquilo que deu origem ao funk carioca, você encontra lá no link desse vendedor. Mas eu fico por aqui um grande abraço e até o próximo vídeo.